Oi meninas, boa tarde. Pra mim aqui tá de tarde, né gente? Não sei se vocês estão vendo esse vídeo à noite, de dia, né? Então meninas, vim aqui comunicar a vocês, né? A maioria de vocês já sabe, né gente? Perdi a minha vovózinha. Lutamos muito com ela, né? Ela lutou muito pela vida, muito, muito, muito. Tudo começou quando ela veio me visitar, né? Como eu gravo vlog, então vocês eu acho que lembram, né? Que ela veio visitar, veio ela, veio tia Le, né? Mara tava aqui, Caleb. Então, ela já chegou aqui, gente, com uma tosse muito feia, uma tosse muito grossa, muito, né? E aí, gente, ela veio de lá sim, ela tinha começado naquela semana com aquela tossezinha. Então, ela achou que era apenas uma gripe, eu comecei a medicar ela com antialérgico. Fiz a bombinha que ela usava, né? Bombinha, né? Já pra tosse, porque ela, né? Tinha um probleminha no pulmão, então ela já usava bombinha. Aquela bomba oxigêniozinha, né? Creniu, né? Aí fizemos... Gente, ela chegou aqui na sexta, ela ficou o dia todo assim, vomitando, secreção, quando a tosse vinha. E quando foi no sábado, ela deu uma melhorada boa, né? Tanto que ela veio aqui, gente, ela entrou logo pro meu quarto. Passou o dia no meu quarto. E aí, no sábado, ela deu uma melhorada boa, nós fomos, levamos... Ela foi, ela mesma, levantou, foi na sala, foi no dia que eu coloquei meu cooktop. Ela vim cá ver a beleza que eu tô fazendo aqui na cozinha. E ela foi, viu o cooktop, falou... Ai, minha filha, a vovó tá tão feliz que você tá bem, que você tá feliz com a sua família, porque a alegria de uma mãe é ver seus filhos bem, né, gente? Como vocês sabem, minha avó era minha mãe também, tá? Eu não botei o tripé, já tô com a mão doendo, o braço meu, né? Pô, eu não braço perco a força. Então, resumindo, gente. Tentando resumir, vai ser um vídeo bem breve mesmo, só pra quem ainda não sabe, né? A maioria das meninas sabe. E aí, gente, resumindo, ela me deu uma melhorada, foi lá na cozinha. E eu falei, vó, eu vou pedir pizza, a senhora quer? Ela, não, eu quero rock dog, que ela ama. É duas coisas que ela gostava, rock dog. E ela falou, quando ela vinha essa aqui, ela queria que eu levasse ela num rock dog. Mas era outro rock dog, era um hot dog lá da 28, aqui da minha cidade, que é um self-service. Mas eu falei, vó, a senhora não pode ir pro vento, só não pode ir pro frio. Eu vou pedir uma tia Verônica, que também é uma delícia. Ah, então pede, pede um rock dog pra mim. Aí pedi, aí ela foi, andou pela casa, né? Aí ela falou, Mara, eu vou deitar um pouquinho até o hot dog chegar. Aí lá, então tava. Deitou. Aí, Iago tava aqui no computador, aqui no videogame jogando. Do nada, começou Iago, mamãe, 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 vovó, vovó. Gente, eu corri com tudo. E fui ver, ela tava ali também. Ela já tava, né, se engasgando de novo, com muita secreção. Tiago tinha ido buscar a pizza. Tiago chegou, falou, larga tudo aí, vamos correr com a minha vó, vamos correr com o vovó. Então, gente, assim a gente fez. Eu, Tiago e Caleb, né? Corremos com ela. Chegamos lá no hospital São José, aqui da minha cidade, né? Ela já foi pra CTI, né? Ela já foi pra, já foram tirando a roupinha dela, já foram colocando o aparelho nela. E aquilo me deixou muito, sabe, assustada. E eu tentando ficar com ela, não, agora você tem que ir pra casa. A gente vai internar a sua vó, sua vó não tá bem. Ela tá com uma pneumonia severa, né? E assim foi. Internou ela. Internou ela no sábado. E no domingo fomos visitar ela. Quando chegamos lá, a transferência dela pro hospital aqui da cidade, que São José é mais afastado, né? Então, eles transferiram ela pro hospital onde, né, ela estava internada até ontem, né? Ontem e ontem. Filho, vai pra lá que mamãe tá aqui conversando com as meninas, vai. Não, porque a gente vai tirar aí tudo aqui. E aí, gente, eles falaram assim, ó, a gente vai conceder ela agora. Vocês vão na frente que a gente vai com a ambulância atrás. Aí chegamos no hospital, fizemos a internação dela e ela já foi direto pra UTI, tá, gente? Por isso que tinha dia que vocês viram que eu falava que eu ia visitar. Tem dia que eu falava que eu ia dormir com a minha avó. Porque ela, nessa internação, ela foi pra UTI três vezes. Ela foi na UTI de Santa... Lá, onde ela internou a primeira vez. Aí ela veio já direto pra UTI. Teve uma melhora, desceu. Aí ela deu uma melhorada, né? Aí desceu pra enfermaria. Lá ela começou de novo, falta de ar. Muita falta de ar. Levaram ela pro CTI, né? No CTI, normalizaram um pouco. E aí ela voltou de novo pra enfermaria. Em que eu gravei pra vocês uma segunda. Mas, gente, deixa eu contar a realidade. A real... a real... Gravidade da minha avó. Minha avó tinha uma doença incurável. Que foram descobrir pouco tempo antes dela vir cá pra casa. Mas não sabia a gravidade, né? Ela tinha... Fibrose nos pulmões, tá? E ela estava na fase já terminal. E a gente não sabia, tá bom? As filhas dela que cuidam delas não sabia. Foi saber pouco tempo. Pronto, meninas. Coloquei no tripé. E aí, gente, ela tinha essa fibrose pulmonar, tá? Pouco tempo antes dela vir pra cá, o médico que estava acompanhando ela, a vovó, a gente sempre foi uma idosa muito bem cuidada. Muito mimada por todos nós. Não só por mim. Que vocês veem aí sobre mim. Porque só eu que gravo vídeo. Mas não. Pelas filhas. Três filhas. Luísa, Nini e Luzia. Né? Minha mãe que faleceu, né? Pelas netas. Mara agora há pouco tempo estava morando com ela. Estava cuidando dela. Todas as netas, netos. Gente, gêmeos. Ela era uma pessoa muito amada. Muito amada. Muito mimada. Mas aí, gente, decorrente aí desse tratamento, que minha tia sempre levava lá um médico, tá? Às vezes, ah, não faleceu do nada não, gente. Então, um médico desse, um cardiologista, uma vez ela deu um... Acho que infartou, né? Ela tinha feito cateterismo. E aí, o médico do coração estava acompanhando ela. Numa dessas, o médico... Eles bateram alguma coisa num rachis, não sei. Eles perguntaram se ela era fumante. Aí, minha tia falou, não, minha mãe nunca fumou. Por quê? Porque o pulmão da sua mãe é o pulmão de um fumante. De um fumante. E um fumante de muitos anos. Então, eles foram se perguntar por quê o pulmão dela era assim. E aí, gente, ela mesma, com toda a inteligência dela, lembrou que minha avó, a vida toda, teve fogão a lenha. A vida toda. Na infância, ela tinha esse fogão a lenha. Porque, né, eles antigamente não tinham gás, então era fogão a lenha. Quando ela casou, era fogão a lenha. Ela teve fogão a lenha. Agora, há pouco tempo, mesmo sendo vigiada pelas filhas, ela foi lá nos fundos da casa, fez um fogãozinho a lenha pra ela cozinhar feijão. Minha avó, gente, pegaram ela no fraga, cozinhando feijão no fogão a lenha. Só que, em momento, não era sabido a doença dela, não sabia. E chamaram a atenção, destruíram o fogão. Mas, gente, era isso, tá? E aí, ao decorrer da internação dela, aqui nós vamos descobrir a gravidade. O médico chamou minhas tias e falou com ela, olha, a sua mãe não tem cura. O pulmão dela tá muito grave. A gente tá cuidando da pneumonia, já tá bem melhor. Mas não é só a pneumonia que tá deixando ela assim, é o pulmão dela, né? Ela está numa fase praticamente terminal, né? O pulmão dela não aguenta muito coisa. Mas nós vamos cuidar dela e vamos mandar ela pra casa. Pra ela ter o máximo possível de cuidado de vocês e viver um pouco mais com vocês. Mas, gente, lá no hospital, ela adquiriu a trombose. Por estar muito deitadinha, ela ficou mais de um mês no hospital. Quase dois meses. E aí, deu trombose numa perna. Mexeu ainda mais com rins. O rins dela era sendo cuidado também. Ela não tinha problema grave de rins, mas mexeu ainda mais com rins. Gente, resultado. Na segunda-feira eu fui pra lá, eu gravei pra vocês. Não gravei ela, como eu falei. Eu queria gravar ela em casa, na casinha dela. Mas não deu, tá? Então, naquela segunda-feira, ela começou a já sentir o desconforto, né? Ela começou a sentir muito... Dobrou a falta de ar. Estava no oxigênio. Aquele, né? Negocinho que fica no nariz. E aí, ela dava crise de falta de ar. Ficava... Desfalecia. E o médico falou. E as enfermeiras, olha, ela vai ter que voltar pra UTI. Aí, a gente, pelo amor de Deus, deixa ela com a gente. A gente vai cuidar e tal. Segunda-feira eu passei a segunda-feira com ela. Dormi com ela. Onde você passa? Não adianta tirar isso daqui. Não adianta. Onde eu tô, ele tá. Vai. Em nome de Jesus, vai lá pra sala. Vai, mamãe tá conversando com você. Mãe, linda, linda, eu não quero falar. Deixa a dinda lá em cima. Tá, então deixa a dinda lá em cima e você vai continuar vendo o seu desenho na sala. Vai, ela tá fazendo alguma coisa que você não pode ficar perto. Vai. Mas é tipo assim, é coisa... Ah, tchau. Vai, beijão. Vai. Gosto que eu falo algumas coisas e fica tudo impressionado. Estão tudo sofrendo, gente. Bisa, a bisa deles é... Amor, amor. Gente, então é isso. Aí passamos a noite bem, ela passou, me deu uma crise. Nenhuma dessas crises, ela falou depois que foi acalmando, né. Esse dia não precisou de intercorrência do médico. Ela, uma coisa que não sai da minha cabeça, que ela falou assim. Aí foi melhorando, foi fazer massagem, que ela sentia muita dor nas costas. Muita dor nas costas. Mas hoje em dia a gente já sabe que é por causa do rins, que já tava atacando. Problema da saúde e o próprio pulmão. Tava tudo, né, já. E aí, a enfermeira fazendo massagem, ela virou e falou assim. Ai, gente, olha só. Aí eu olhei pra frente, olha só. Como é que eu vou aguentar ficar aqui? Eu não tô aguentando mais ficar aqui. Eu tô me sentindo um passarinho preso. Não tem uma janela aberta. Aí ela virou pra mim e falou assim. Minha filha, leva a vovó pro jardim dela? Me leva pro meu jardim? Ela falou assim. Eu falei, avó, em breve a senhora vai pro jardim da senhora. Que é a casinha dela, gente. Eu tenho um vídeo aí na casa dela, no meio das rosas dela. E o Mara tá cuidando das rosas da senhora. Em breve a senhora vai. Então, gente. Aí, segundo eu vim embora, o Thiago foi. Ela deu crise de novo com o Thiago. À tarde. Depois minha prima foi. Ela deu crise com a minha prima. Depois com a minha outra prima. Gente, ela veio a semana toda dando crise respiratória. Até que chegou na quinta-feira. E eles falando. Nós vamos voltar ela pra UTI. Voltar ela pra UTI. Quando chegou a quinta-feira, eu fui dormir com ela. Né? Chegando lá, minha tia tava lá. Já tava em prantos. Porque ela tinha acabado de dar uma crise. Só que essa crise, o médico foi lá ver ela. E a médica falou. Não dá. A gente vai subir lá agora pra UTI. Não tem como. Não tem como. Aí minha tia perguntou. Por que que... Ela não pode ficar aqui. Quando der essas crises, vocês vêm ver. Ela só. Ela precisa ficar lá. Porque lá, se ela der uma crise dessa, a gente vai entubar ela. E assim foi, gente. Ela tinha dado uma melhorada. Aí eu cheguei, ela vinha dormir com a senhora. Aí, quando ela ouviu falar a UTI, que a médica falou sem querer ir pra ela. Vou levar ela pra UTI. Ela falou. Não. Eu não vou pra UTI, não. Eu não vou. Eu não vou. Garrou na minha mão. Garrou na mão da minha tia. E falou. Não deixa eu me levar. Se eu for, não vou deixar eu voltar mais. A gente tentando acalmar. Começamos a cantar no ouvido dela. Eu comecei a cantar. A minha tia em pranto, chorando, disfarçando. Aí ela virou pro médico e falou assim. Olha como eu tô melhor. Tentando respirar pra mostrar pra médica que ela tava melhor. Mas ela não tava, gente. Ela não tava. E assim foi, meninas. Levaram ela. Minha tia não quis ver. Levando ela pra UTI. E eu fui até o elevador. Cheguei no elevador. Mãe tá pegando fogo. Fogão. Não, não. É a panela de pressão. Mamãe tá indo lá. Chegando no elevador, eu voltei pra buscar as coisinhas dela de higiene. E não vi ela mais. A última vez que eu vi ela, foi no elevador. Subi no elevador e não pra UTI. Aí no outro dia minha tia foi lá, viu ela. Ela continuava grave. O médico falou que ela tava muito grave. Que era pra gente se preparar. Só um milagre. No outro dia minha tia foi, ela já tava entubada. E é isso, meninas. Passamos o final de semana todo, né? Chorando, todo mundo orando, orando, orando. E aí na terça-feira. Minha tia veio me ver, ela entubada, né? Minha tia, Deus tocou. Pra quem acredita em Deus, pra quem não acredita, ó. Vou contar pra vocês no momento que nós estivemos com Deus. Deus tocou no coração de duas tias minhas pra vir me ver. Que elas tinham que estar comigo. Que elas tinham que me ver. Porque como eu falei com vocês, né? A gente tem três tias, né? Quatro filhas, cinco, né? Deus levou o menino, o rapaz, né? Que é meu tio. E agora, ele levou a mamãe. Aí ficou três tias. Uma tia não podia, não pôde, não tava aqui, não pôde vir. E a outra, duas tias vieram. Vim, vieram. E aí vieram minha tia Luzia e minha tia Luísa, de Cabo Frio, né? Que largou tudo lá e veio também pra ficar perto da mãe dela. Aí, gente, a gente tá muito bem conversando, lembrando dela. Contando como é que, né? Que a gente cria no milagre, que a gente ia cria no milagre. Enquanto isso, duas tias minhas, no caso, uma irmã da minha avó, né? Que eu chamo de tia. E a outra, a esposa do meu tio que faleceu. Então, eram duas tias. Foram visitar ela. E a gente esperando terminar a visita pra poder dar... Porque todo dia é aquela expectativa. Às quatro horas, vinha a notícia da minha avó. Aí, enquanto a gente tava aqui, eu e minhas tias chorando muito, assim, já... Lembrando de tudo, lembrando da minha mãe, lembrando do meu tio, lembrando todo mundo. Dela também, da situação da minha avó. E aí, gente, meu irmão vai e coloca num grupo. Porque o hospital acabou de ligar pra ele. E ele não conseguiu atender porque tava trabalhando. E quando ele viu a chamada, ele queria saber o que era. Mas quando eu ouvi falar que o hospital ligou, eu já comecei a entrar em pratos. Falei, o hospital, ele só liga pra pedir alguma coisa. Mas como minha avó já tinha tudo lá, de higiene. Fraude, eu tava tudo direitinho, não é. Eles vão falar que a vovó faleceu. Aí começou o desespero, desespero, desespero. Eu e minha tia Luísa desespero, minha tia Luzinha tentando manter a calma. E aí é isso, gente. Depois meu outro primo ligou, que era pra levar os documentos. E aí... Depois esse tempo social ligou. Que tinha que levar os documentos dela. Terça-feira, gente. Tudo aconteceu. Terça-feira. Ontem e ontem. Ontem ela foi enterrada. Hoje eu tô aqui conversando com vocês. É... E aí foi o desespero. Acabou, né? Acabou o sofrimento da minha avó. Mas começa o nosso, né? Continuava o nosso. E aí eu fico pensando, né? O fato que eu passei com Deus. Deus mandou elas virem ficar comigo. Vim me ver. E nós tivemos a notícia juntas. Três juntos, gente. Então, assim... É impressionante. Impressionante. Aí minha tia perguntou... Mas minha mãe faleceu. Ela... Assim, social... Como sua mãe tava? Aí minha tia falou... Muito grave. Então, você imagina... Qual é a notícia que a gente tem que te dar. Mas eu não posso te dar pro telefone. Você tem que vir aqui. E assim foi, gente. Assim foi. Deus levou minha vovózinha. Agora tá com ela no céu. Nós fizemos tudo que a gente podia. Tudo. Nós demos todo o amor. Nós recebemos muito amor. Vai, meu filho. Pra lá. Vai. E é isso, tá, gente? Vai. Vai. Mamãe parou de chorar. Vai. É assim, gente. Nem chorar eu posso. Eu me escondo nos quartos, sala, cozinha. Eu entro pra dentro do banheiro, tranca a porta. Estão batendo na porta. Pronto. É, amor. Obrigada. E é isso, gente. Tá, meninas? Então, teve um amigo que comentou o Mário. Mas como assim? Sua avó tava se recuperando. Gente, eu não podia contar o real, o cara. Como estava acontecendo. Eu tava falando com vocês que ela foi... Eu nunca falei com vocês que ela parou na UTI. Mas ela parou na UTI três vezes. Inclusive, ela logo assim que eu levei ela, ela já foi pra UTI. E eu não falei com você, doença. A doença dela é gravíssima. Né? Então, era só um milagre. Mas Deus quis recolher ela. Tá? Então, nós estamos aí em dois... Praticamente dois meses sofrendo junto com ela. E agora ela se foi. Ela tá feliz. Ela tá com Jesus. Tá andando em rua de joros. Né? Sem dor nenhuma. Do jeito que ela é. Deve estar correndo. Correndo. Glorificando muito a Jesus. Dando glória. Porque, gente... Um exemplo... Exemplo de... Um exemplo de mulher de Deus. É minha avó. Exemplo de mulher de Deus. Dementia a Deus. Né? E é isso, tá, meninas? É... Eu tô, gente... Ao mesmo tempo que eu tô com o coração aliviado. Por saber que ela não tá sofrendo mais. Eu tava sofrendo muito, gente. Muito, 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 muito. Você vê a sua avó gemer. Você vê eles furando ela. Minha avó... Não tinha... Não conseguia colocar acesso nela. Os dois braços dela ficou inchados. Por causa dos acessos. Eles colocaram na perninha. Depois colocou aqui no pé do peito. Ontem eu peguei a cobertinha dela. Que ela pegou de minha, né? Ela falou que a coberta era dela. Que ela ia pra casa e ia levar a coberta. E eu peguei e trouxe pra lavar. E tá lá na bolsa. Acabei de lavar roupa. Mas a coberta dela eu não consigo lavar. Tava no hospital. Preciso colocar um pouquinho de água sanitária. Né? Que dia eu vou tá a usar normalmente. Aquela mantinha era de água. E agora é de Heitor. Como ela tava aqui, ela foi com essa mantinha. E grudou na manta. E eu falei, avó, vai pegar pra senhora. E aí, gente, eu não tô conseguindo pegar pra lavar. Porque tá com o cheirinho dela. Aquele cheirinho de tal. O cheirinho de vó. Eu já abracei essa manta. Já cheirei tanto. Já chorei tanto. E é isso, menina. Mais uma perca. A mamãezinha foi. Agora a minha outra mãe também. Tá? O que me resta agora, né? É a minha família. Minhas filhas. Minhas primas. Porque minha tia falou. Mas para de falar que você tá sozinha. É muito duro perder uma mãe. As piores dores. Eu perdi duas. Perdeu um filho. E, gente, falar pra vocês que eu vou continuar, tá? Daqui a pouco vai vir de novo aí. Eu preciso continuar. Antes era pela minha mãe. Hoje é puro pela minha avó. Ela amava que eu gravava ela. Tem muito vídeo dela aí. Só botar a Mara Rosa. Casa de vovó, vovó. Dia das Mães. Tem ela. Ela falava. Oi, meninas. Então, gente. Eu vou continuar. Vou continuar gravando o vlog. Não vou prometer a vocês que eu sempre vou. Estar alegremente sorrindo. Mas o dia que eu estiver melhorzinho, eu gravo. Vou gravar. O dia que eu estiver bem pra baixo, eu já não vou gravar. Tá bom? O dia que eu soltar vlog, você já sabe. Tá bom? E é isso, gente. Inclusive, amanhã vai um vídeo que já está gravado. Tá? Vocês não vão entender porque eu vou estar falando nela. Eu vou estar pedindo oração por ela. Tá? Mas eu ia soltar esse depois do... Desse que... Né? Só que eu quis liberar esse logo pra vocês. Tá bom? Pra vocês que não sabem ainda, né? Aí amanhã vai um vídeo que já está programado. Ela não tinha falecido ainda. Mas já está... Estava já entubada. Já estava com risco mesmo de vida. O médico mandou se preparar. Então, eu não podia falar pra vocês naquele vídeo. Mas eu pedi oração. Tá bom? Então é isso, meninas. Agora eu vou... Tomar um banho. Vou encerrar aqui o vídeo. Que aí, Tô louco, está voltando. Eu não gosto que eles me vejam assim. Né? Tá voltando. Tá, gente? Então é isso. Fiquem na santa parte, Senhor. Que Deus abençoe o vídeo de vocês. Eu sei que essa é a lei da vida, né? A gente nasce, cresce, tem nossos filhos e morremos. Hoje em dia, gente, não tem pessoas que nem... Se inscreve no canal, deixa o like e aperta aquele botãozinho que está embaixo da família. Isso aí. Tem pessoas, né, gente, tristes, né? Que não chega nem a crescer, que Deus leva. Tem pessoas que não chega nem a ter filhos, Deus leva. E ela não, gente. Ela estava quase tendo... Quase não. Graças a Deus que não. Porque as bisnetas dela são todas sossegadas, né? Gente, mas se demorasse mais alguns anos, né? A Maria, a Vanessa, o Adriano. Ia casar, ia dar tataranetos ela. Ela tem 22, eu acho. Se eu me engano, bisnetos. Então, gente. Mas a gente não quer perder, né, gente? Pode ter mil anos. Pode chegar a mil anos. Mas a gente quer com a gente. Mas como minha avó estava sofrendo muito, Deus, né? Levou ela. Foi vontade dele. Assim como um dia vai nos levar, né? Pra mim, é você que tá vendo esse vídeo. Você não sabe nem a hora, nem um dia. Mas qualquer momento, o Senhor vai nos recolher, né? Então é isso, gente. Ó, beijo. Fiquem nessa parte do Senhor, tá? Continuo orando aí pela nossa família. E eu continuo orando pela família de vocês, tá? Obrigada por todo carinho. Todas as mensagens de carinho. Gente, no WhatsApp tem mensagem de carinho. Muita mensagem de carinho. Mas o tal do Iago, abençoado, foi baixar um jogo lá. Não tinha memória no celular. Ele foi desistalar. Gente, ele desistalou meu WhatsApp. Eu perdi todas as mensagens de vocês do WhatsApp. Algumas meninas, né? Tem meu WhatsApp. Entraram lá, deixaram a mensagem. Eu perdi, gente. Porque o Iago desistalou. Fiz o backup. Então, Lucas, olha aí que vai tombar aqui o tripé. Fiz o backup, né? Mas não recuperei. Até botei no meu status lá, pedindo perdão e tal. O que eu queria responder todos, né? No privado, assim, mas apagou. Inclusive, ele apagou o Instagram. Não sei como não apagou também algumas mensagens do Instagram. Tá bom, gente? Então é isso. Fiz graça da paz, Senhor. Que Deus abençoe o vídeo de vocês hoje sempre, tá? E daqui a pouco a gente volta aí com os vlogs aí da Maroca, tá? É uma perda, é uma alegria. Uma perda, é uma alegria. Já falei com vocês que os vídeos, né? São terapêuticos pra mim. Então, tô precisando aí de uma terapia aí. Falar pros cotovelos aí com vocês. É... Vocês são meus psicólogos. Fiquem bem. Fiquem graça da paz, Senhor. Tchau, gente. Até... Até um dia aí a gente volta. Se quiser vir aqui, é só falar ponto com... Mara.com.br É, Vi? Ah, mamãe, muito fofo, né? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente.